Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me sinta livre e leve enquanto durmo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que todas as memórias limitantes sejam dissolvidas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me perdoe, eu te amo, sou grato, que meu sono seja profundo e tranquilo, livre de memórias passadas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me perdoe, eu te amo, sou grato, que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu durma com a certeza de estar limpo e em paz. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me perdoe, eu te amo, sou grato, que a paz interior me acompanhe durante a noite. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu me perdoe, eu te amo, sou grato, que eu encontre tranquilidade e renovação em cada noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu ser se renove com cada noite de descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono me traga clareza e novas perspectivas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber as bênçãos do novo dia. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o turma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente e coração sejam preenchidos de paz. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar livre de memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva e me proteja durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero a negatividade e abraço a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Libero toda a tensão antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias de medo e incerteza. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro novos caminhos em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libere das memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz e clareza em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e renove minhas energias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo a minha mente para um sono tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as energias negativas do meu ser. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que causam dor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e tranquilo, livre de memórias passadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias antigas sejam liberadas e transformadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o descanso da noite me traga renovação e paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as energias negativas sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novos começos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acompanhe durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das memórias dolorosas e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre tranquilidade e renovação em cada noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu ser se renove com cada noite de descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono me traga clareza e novas perspectivas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber as bênçãos do novo dia. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a energia positiva envolva meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das amarras do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente e coração sejam preenchidos de paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar livre de memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva e me proteja durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo meu caminho para a abundância. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero toda a tensão antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias de medo e incerteza. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro novos caminhos em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libera das memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz e clareza em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo a minha mente para um sono tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero todas as preocupações e descanso em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo minha alma para um sono profundo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro meu coração para paz interior. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que causam dor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre e leve enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e tranquilo, livre de memórias passadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias antigas sejam liberadas e transformadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o descanso da noite me traga renovação e paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as energias negativas sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novos começos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acompanhe durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novas perspectivas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das amarras do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente e coração sejam preenchidos de paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar livre de memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo meu caminho para a abundância. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero toda a tensão antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias de medo e incerteza. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro novos caminhos em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libere das memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz e clareza em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e renove minhas energias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo a minha mente para um sono tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as energias negativas do meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as energias negativas do meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias antigas sejam liberadas e transformadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o descanso da noite me traga renovação e paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as energias negativas sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novos começos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acompanhe durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das memórias dolorosas e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre tranquilidade e renovação em cada noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu ser se renove com cada noite de descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono me traga clareza e novas perspectivas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber as bênçãos do novo dia. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das amarras do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente e coração sejam preenchidos de paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar livre de memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva e me proteja durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo meu caminho para abundância. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero a negatividade e abraço a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero toda a tensão antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias de medo e incerteza. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro novos caminhos em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libere das memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz e clareza em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e renove minhas energias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo a minha mente para um sono tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero todas as preocupações e descanso em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo minha alma para um sono profundo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro meu coração para a paz interior. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as energias negativas do meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero tudo o que não me serve mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que causam dor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre e leve enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e tranquilo, livre de memórias passadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias antigas sejam liberadas e transformadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o descanso da noite me traga renovação e paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as energias negativas sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novos começos. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das memórias dolorosas e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novas perspectivas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber as bênçãos do novo dia. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a energia positiva envolva meu sono. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo meu caminho para a abundância. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero a negatividade e abraço a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero toda a tensão antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias de medo e incerteza. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro novos caminhos em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libere das memórias antigas. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e renove minhas energias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo a minha mente para um sono tranquilo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero todas as preocupações e descanso em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para novas oportunidades. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo minha alma para um sono profundo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro meu coração para a paz interior. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as energias negativas do meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero tudo o que não me serve mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que causam dor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre e leve enquanto durmo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e tranquilo. Livre de memórias passadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias antigas sejam liberadas e transformadas. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o descanso da noite me traga renovação e paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as energias negativas sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novos começos. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acompanhe durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das memórias dolorosas e abra espaço para o novo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre tranquilidade e renovação em cada noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu ser se renove com cada noite de descanso. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono me traga clareza e novas perspectivas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber as bênçãos do novo dia. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a energia positiva envolva meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das amarras do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente e coração sejam preenchidos de paz. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar livre de memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva e me proteja durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo meu caminho para a abundância. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero a negatividade e abraço a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo. Eu emissime. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. limpo as memórias de medo e incerteza. Eu te amo. Eu te amo. Euanko. Eu fashioned. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libere das memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz e clareza em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e renove minhas energias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo a minha mente para um sono tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que causam dor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e tranquilo, livre de memórias passadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias antigas sejam liberadas e transformadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o descanso da noite me traga renovação e paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as energias negativas sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novos começos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acompanhe durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das memórias dolorosas e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu ser se renove com cada noite de descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono me traga clareza e novas perspectivas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber as bênçãos do novo dia. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a energia positiva envolva meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das amarras do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente e coração sejam preenchidos de paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar livre de memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva e me proteja durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo meu caminho para abundância. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero a negatividade e abraço a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero toda a tensão antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias de medo e incerteza. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro novos caminhos em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libere das memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz e clareza em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e renove minhas energias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo a minha mente para um sono tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero todas as preocupações e descanso em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para novas oportunidades. Limpo o caminho para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo minha alma para um sono profundo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro meu coração para paz interior. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as energias negativas do meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que causam dor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre e leve enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e tranquilo, livre de memórias passadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias antigas sejam liberadas e transformadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o descanso da noite me traga renovação e paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as energias negativas sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novos começos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acompanhe durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das memórias dolorosas e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu ser se renove com cada noite de descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono me traga clareza e novas perspectivas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber as bênçãos do novo dia. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a energia positiva envolva meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das amarras do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente e coração sejam preenchidos de paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar livre de memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva e me proteja durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo meu caminho para a abundância. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero a negatividade e abraço a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias de medo e incerteza. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Abro novos caminhos em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libere das memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz e clareza em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e renove minhas energias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo a minha mente para um sono tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo minha alma para um sono profundo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que causam dor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e tranquilo, livre de memórias passadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias antigas sejam liberadas e transformadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o descanso da noite me traga renovação e paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as energias negativas sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Que o sono traga clareza e novos começos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acompanhe durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das memórias dolorosas e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre tranquilidade e renovação em cada noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu ser se renove com cada noite de descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono me traga clareza e novas perspectivas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber as bênçãos do novo dia. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a energia positiva envolva meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das amarras do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente e coração sejam preenchidos de paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar livre de memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva e me proteja durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo meu caminho para abundância. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero a negatividade e abraço a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias de medo e incerteza. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro novos caminhos em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libera das memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz e clareza em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e renove minhas energias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo a minha mente para um sono tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero todas as preocupações e descanso em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo minha alma para um sono profundo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro meu coração para a paz interior. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as energias negativas do meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero tudo o que não me serve mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que causam dor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e tranquilo. Livre de memórias passadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias antigas sejam liberadas e transformadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o descanso da noite me traga renovação e paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as energias negativas sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novos começos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acompanhe durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono me traga clareza e novas perspectivas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber as bênçãos do novo dia. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam o meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das amarras do passado. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar livre de memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva e me proteja durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo meu caminho para abundância. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero a negatividade e abraço a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero toda a tensão antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias de medo e incerteza. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro novos caminhos em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libere das memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz e clareza em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e renove minhas energias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo a minha mente para um sono tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero todas as preocupações e descanso em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo minha alma para um sono profundo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro meu coração para a paz interior. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as energias negativas do meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero tudo o que não me serve mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que causam dor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre e leve enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e tranquilo, livre de memórias passadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias antigas sejam liberadas e transformadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o descanso da noite me traga renovação e paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as energias negativas sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novos começos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acompanhe durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das memórias dolorosas e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber as bênçãos do novo dia. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a energia positiva envolva meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das amarras do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente e coração sejam preenchidos de paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar livre de memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva e me proteja durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo meu caminho para abundância. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero a negatividade e abraço a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero toda a tensão antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias de medo e incerteza. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro novos caminhos em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libere das memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz e clareza em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e renove minhas energias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo a minha mente para um sono tranquilo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero todas as preocupações e descanso em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo minha alma para um sono profundo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Abro meu coração para a paz interior. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que causam dor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre e leve enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha alma se purifique e renove durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz em cada momento do meu descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra meus caminhos para novas oportunidades e experiências. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz de Deus preencham o meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e tranquilo, livre de memórias passadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias antigas sejam liberadas e transformadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente esteja clara e meu coração em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o descanso da noite me traga renovação e paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber a abundância e as bênçãos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as energias negativas sejam dissolvidas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono traga clareza e novos começos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a paz interior me acompanhe durante a noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das memórias dolorosas e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre tranquilidade e renovação em cada noite. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu ser se renove com cada noite de descanso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o sono me traga clareza e novas perspectivas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para receber as bênçãos do novo dia. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se acalme e encontre a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todos os bloqueios do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o amor e a luz invadam meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma profundamente e acorde renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias dolorosas sejam apagadas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra espaço para novas oportunidades e felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre serenidade e tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Que eu me liberte das amarras do passado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente e coração sejam preenchidos de paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar livre de memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a serenidade me envolva e me proteja durante o sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo meu espírito para um sono reparador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo meu caminho para a abundância. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero a negatividade e abraço a paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que limitam o meu crescimento. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo com o coração leve e livre. Durmo com o coração leve e livre. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias de medo e incerteza. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Sou grato. Abro novos caminhos em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para a felicidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha mente se libere das memórias antigas. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minha noite seja livre de cargas emocionais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre paz e clareza em meu sono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias negativas se dissolvam. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me abra para novos caminhos e oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma em paz e renove minhas energias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo minhas memórias antes de dormir. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado e abro novos caminhos. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A paz reina em meu coração enquanto eu durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo o caminho para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Acalmo minha alma para um sono profundo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo todas as memórias de medo e insegurança. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as energias negativas do meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero tudo o que não me serve mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que bloqueiam o meu progresso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Durmo em paz e com a mente limpa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Libero o passado para um futuro brilhante. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo as memórias que causam dor. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere todas as memórias que não me servem mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que o fluxo de energia positiva preencha meu ser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu sono seja profundo e restaurador. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu libere o passado e abra espaço para o novo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que minhas noites sejam preenchidas com tranquilidade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu me sinta livre de qualquer carga emocional. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as memórias antigas se transformem em paz. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que meu caminho seja claro e iluminado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu durma com a certeza de estar limpo e renovado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu abra os caminhos para novas oportunidades. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que eu encontre a paz interna enquanto durmo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas. Que todas as memórias limitantes sejam liberadas.